Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje segunda-feira, segunda-feira agora a gente tem um quadro novo É a nossa conversa de salão, a gente tá aqui nesse cenário lindo Aqui no Youtube Space E hoje eu tenho uma convidada muito especial Que é a Verônica Ralia Rá, pensaram outra coisa Oi gente Mas podem me chamar de Verônica Caralha Ela já tá acostumada Hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas que Verônica vai dar aqui pra gente Bom, mas eu não sou maquiadora profissional não, tá gente É dicas assim que todo mundo, a gente vai aprendendo na vida Vou contar um segredo 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 pra quem tira foto Pras blogueiras que estão aí assistindo Pras youtubers que estão assistindo Isso, que aparece Vocês estão vendo que o meu cílio está bem assim, pá Eu uso, né, os cílios bem assim, pá, pra aparecer na gravação com evidência E aqui tem dois cílios, um em cima do outro Ah, mas eu não sabia disso É, gente Gente, olha só, quando ela chegou, ela tá com um cílio do tamanho do mundo Do tamanho do mundo Nossa, eu já tenho um cílio grande, né, Vê, caramba Não, é porque eu tô com dois Dois o que? Cílios? É, dois cílios, um colado em cima do outro Eu já tenho a dificuldade de colar um Imagina eu colar dois Ninguém merece um negócio desse Mas, Verônica consegue Consigo, não tem segredo não, gente Engraçado que eu já ouvi algumas meninas falando que fica artificial Mas tá artificial? Não, não tá não Não, não tá nem pra não tá E esses cílios aqui não é de fios naturais, não É sintético Mas não fica Não, não fica não Também porque você cola direitinho É Não tem segredo Na realidade, tem meninas que eu já vi tentando colar um em cima do outro na mão Pra depois botar no olho Eu não faço assim Eu coloco o primeiro, né Colocou o primeiro, vai deixar secar bonitinho Depois você vem com o segundo por cima Em cima dele E aí, se ficar alguma coisa tortinha Outra dica que eu dou também Porque eu gosto muito de usar cola transparente, né Pra cílios Pra cílios Aí tem hora que o branquinho fica e ele não quer sumir por nada Você vem com o delineador e pinta Ah, eu pinto, é Pinta, então pinta e fica direitinho, né Então, aí também tem que assim Tem a questão do feed, né É, o feed eu gosto de feed real Eu gosto de feed real Ele pode até ser organizado, mas realmente falar da sua vida Tem gente que pega Vai lá no Google Pega a foto de uma caneca do café da manhã Tô tomando café, bom dia Aquela não é tua caneca É Ou você pode pegar uma caneca E fazer todo o espaço de uma foto E tirar a foto, porra Aquela ali é tua caneca da tua casa Mas é porque tem gente que gosta de combinar cor, né Não tem, eu também Eu vou ser sincera, eu não tenho nem paciência pra isso Porque às vezes eu quero colocar uma foto Ah, vou tirar eu e meu filho Aí não posso colocar porque não tá na cor Ah, não Não dá Não dá Não dá É, não, e as pessoas falam Você fala sobre o que no teu Instagram Lifestyle Lifestyle é o que? É a sua vida O estilo da sua vida É da sua vida Uma porra Aquela caneca que tu postou ali Cara, ela não é da sua vida Ela não foi lá da sua vida no caso Então esquece Eu penso isso Gente, será que eu tô pensando errado? Porque a nossa vida É assim, eu penso assim Uma vez eu ouvi a Evelyn Hegley falando sobre isso Que ela falou que a nossa vida, ela é cagada Né? De todo mundo Tem momentos que você tá triste Tem momentos que você não tá triste Tem momentos que você brigou com teu marido Tem momentos que você brigou com seu filho Tem momentos que você tá na bad Tem momentos que não Que você tá plena Que você tá bonita Que você vai pra um evento Foi plena, tá ótimo, tá tudo lindo E tudo E ela falou uma coisa interessante Que o feed é a nossa vida É, tem que ser Por mais que seja uma coisa pra mostrar Fotos Pra grandes empresas olharem Eu acho que ali tem que tá Um carimbo da sua vida real É, eu também acho Você pode sim, claro Tentar harmonizar, né? É, lógico Mas que ali esteja realmente uma verdade Não precisa também Às vezes a pessoa exagera muito nisso É outro pecado, né? Não pode nem ir pra um lado Nem ir muito pro outro Tem gente que às vezes vai colocar Tão a vida real Tão a vida real Tão a vida real Que tira uma foto e esquece Que lá atrás tem um varal pendurado Em uma calcinha Fica feio, gente Fica feio Por mais que seja a sua vida Você tá entendendo? Aí é uma rede social de foto De foto E todo mundo espera ver uma foto Pelo menos uma foto bonitinha Bem tirada Você tá entendendo? Não precisa fingir aquilo que você não tem Eu também acho Tem que ser a sua vida Eu acho que tem que ser assim Eu também não gosto muito de feed Quer dizer, não é que eu não goste Olha só Acho lindo Quem tem tempo pra fazer Porque você tem que ter tempo Você tem que ficar ali olhando Se vai combinar com a foto anterior Se tá naquela cor Se não tá É fundo Não dá Então assim Tem que desperdiçar teu tempo Acaba sendo um feed Artificial Acaba ficando artificial E assim Não mostra a tua vida realmente ali Tem que ser realmente O lifestyle Tem que ser o teu estilo de vida Mas também não precisa levar isso A ferro e fogo Ó, eu tenho uma amiga minha Que ela virou pra mim Ela fez a festa Aniversário do filho dela Aí eu falei Poxa, cadê as fotos Da festa do seu filho? Sabe o que ela virou pra mim? Falou assim Verônica, não vai combinar com o meu feed Ah, não Eu achei O fim Tá picado O aniversário do meu filho Se eu não puder botar no Instagram Esquece Já vai ter um foda-se, né? O fim tá picado Aí eu acho E eu falei Poxa, mas você vai postar nenhuma foto? Ai, Verônica Mas não tá combinando Acho que a foto era do Shrek Tava toda em verde A festa A mesa E o feed na época Tava tudo em rosa Ninguém merece Aí ela não quis Ninguém merece Tô com pena dessa criança Sério Tô com pena dessa criança Não, mas aí Eu fiquei Nossa, mas aí também não é pra tanto Né, sério Ah, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí De mais uma conversa de salão Espero que vocês tenham gostado Das dicas da V Viu? Se você Opa! Se você grava vídeo Se você tira foto também No seu Instagram Pra quem não tira, né? Aqui no box de informações Tem as redes sociais da V Vai lá conhecer Que você tá perdendo Ai, gente Se você ainda não conhece Você está perdendo Ok? Não esquece de deixar o joinha Ai, no vídeo Gente, eu tô com uma coisa Você tem que deixar um vídeo isso É porque a cadeira vira Ela perde Não esquece de deixar o seu joinha Ai no vídeo Pra ajudar uma mais rica Se inscreve aqui no canal Passa lá no canal da V Se você ainda não conhece Ok? E até o próximo vídeo Tchau!